Hora do recado do telespectador DDD 3399111443 Felipe Bebiani está entre nós na mania, você percebeu né? Aí ó, enche o telão Boa tarde Nico, meu nome é Micaele e moro no Nova Vila Bretas Ontem foi aniversário do meu pai, Gleison Queria que você desejasse feliz aniversário pra ele Claro que nós vamos fazer isso Obrigado você e sua equipe, são nota mil A Micaele ao lado do paizão, o aniversariante Cadê o presente que ela deu pra ele lá município? Ah, tá guardado aqui, na mão dele assim Um cordão de ouro, é isso que é filha Isso que é filha Eu não ganho um cordão de ouro no meu aniversário Ele ganhou, tá guardado aqui pra ninguém ver Parabéns Gleison, um beijo pra você Micaele Micaele, tem que me seguir aí na rede social Boa tarde meu amigo Nico Tô passando pra desejar uma excelente segunda-feira Nico, oi, manda um balanço pra Marta Para o Leivino, no Veracruz E para todos nós do Residencial Valadares Nova Vila Bretas, conheço demais Aí ó, meu tio João mora aí, irmão do meu pai Um abraço no seu coração O seu programa é nota mil Beijos e felicidades Um beijo no C, Maria Aí ó, tá otimista aqui ó Cês tão zoando o galo aí É, Clarice Deixa eu ver Não, Clarice tá falando da prima dela A prima dela é a Catleta Ô Clarice, avisa sua prima com o Gabigol Não gosta dessa camisa não, hein Nico, tudo bem com vocês? Manda um parabéns pra minha prima O nome dela é Milene Victoria Ela está fazendo 14 anos Aí Toda alegre com o galo aí ó Próxima Boa tarde Nico Assisto você todos os dias Sou Anderson de São João Evangelista Terra boa Terra boa São João Evangelista Valeu Anderson Obrigado pelo carinho aí, querido Tamo junto Próxima Boa tarde Nico Aqui é a Ângela do bairro Vitória Hoje eu queria desejar um feliz aniversário Pro meu filho Matheus Matheus Lucas É que Deus sempre abençoe ele Nico, manda um abraço pro meu esposo Gilmar Natalino Não perca um dia do seu programa Ele é o melhor Aí ó O neném tá fazendo o quê? 12 anos 12 anos Aí ela colocou lá Tamo junto Foto com o Spider-Man Oh my God Boa tarde Nico Tudo bem? Tô jóia Sou a Marciana de Serraria Eu e minha filha Franciele estamos ligadinhos no seu programa Manda um abraço pra ela Ela ama o seu programa É ela aí Conheceu o Homem-Aranha Spider-Man Spider-Man Um beijo pra ela Próxima Nico, boa tarde Manda um abraço para essa Bisa Bisavó Dona Vigolina E bisnetos Heloísa e Heitor Eles são seus fãs Não perdem o programa Você sabe quem é um apresentador de milhões Ah, que isso? Não sei Um forte abraço pra você e toda a equipe Miriam Pimentel Obrigado Miriam Boa tarde Nico Lúcio e Ismael Ligados no BG O melhor jornal do Brasil É o Lúcio Cândido E o Ismael Aí sim, hein? Daqui a pouco tem mais Disse o diretor E o Lúcio Cândido